Grupo Bahia Política, já falando aqui direto da 18ª Delegacia, abraçando a todos vocês, já dizendo, olha, você quer um passeio pra Timbó? Vai sair dia 9, volta dia 10, é rapidinho. Márcio Bamban é o nome da assinatura. Simões Turismo, 71996973587, hein? É isso mesmo, um passeio pra Timbó rapidinho. Sai dia 9, volta dia 10. Ligue, 71996973587. Simões Turismo. E sindicato dos... é, sindicato, meu irmão. O Sintercoba também, o Sintercoba fazendo um grande trabalho com toda a sua equipe, com as bases de Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Sul da Bahia e Salvador. Sintercoba é filiado a CUT e também em refeições coletivas, hein? Um abraço a toda a equipe do Sintercoba e vereador Herbinho e toda a mobilidade urbana, vereador Herbinho, todo o seu gabinete trabalhando muito, ao lado dos seus assessores aí do gabinete, o Franklin também, o Jadson, todo mundo. E sacolão que fica na lama preta, alô, baixinho. Felipe, nosso abraço, hein? Frutas legais. O menor preço, o sacolão, fica na lama preta. Tá lá a equipe completa, Juliano e o... e além disso, o Matheus. E falou Detran, falou Norman, hein? Da presidente de grana, fale com o Norman. 99670741. Tudo em até 12 vezes. Transferência, emplacamento e muito mais. Fale com eles, hein? Aqui direto pra você, é, direto... A 18ª delegacia, no engenho velho da federação, Caio da Silva Souza, Santos, 19 anos, foi morto na Baixa do Coro, hein? Na Baixa da Égua. E em Capelinha de São Caetano, Mirley Santos de Santana, 25 anos, também foi baleado em via pública e morreu no local. Em São Tomé de Parip, Fernando Almeida Mascarenhas, 30 anos, morreu na rua Santa Rita. E a polícia prendeu um homem acusado de mandar matar uma mulher, hein? Na cidade de Itambé. Segundo o delegado Márcio Alain, ele já vinha fazendo ameaças a essa mulher há muito tempo, hein? A polícia também prendeu um homem que tentava estuprar uma mulher na cidade de Juazeiro da Bahia. Ela pediu socorro de dentro da casa, os vizinhos ouviram e chamaram a polícia de preso. E policiais prenderam... ...quadrilha que vinha fazendo arrastões ali na Estrada do Coco, hein? Entre Lauro de Freitas, Vila de Abrantes. E foram presos quatro elementos que estão à disposição da justiça, hein? Com eles e o coro deles, hein? É, tudo isso. Sem nome de Síndio Borracha. Alô, José Pereira. Alô, Xerma. Alô, Aline. Toda a equipe. Alô, Edmar. Síndio Borracha, filha da CUT, presidente de José Pereira. Ivanaldo Soares, o homem da Defesa Civil, 199, hein? E arroba semivariedade. Alô, Cícero. Primeiro piso do Centro Comercial de Camaçari, onde tem todos os tipos de acessórios para o seu smartphone, hein? 7198706-6073. E grande liderança, ouvidor de Camaçari. O ex-leador, sempre atender o povo com o maior carinho. Alô, Zerupão. Acesse www.vaiapolitica.com.br Segue você daí.